Nem se se souber a coreografia Mas a água dela eu não ouvo não Vai mostrar o peitinho pra mim E pin nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde Pra te levar pra suíte Pesada, deita, deita Tá na cama Eu tenho horóis com flash Que eu tava gravando vídeo Porra cara, mó vacila, hein Vai postar isso mesmo, mó mancado Eu vou te bloquear Calma, bebê Calma, respira Calma, calma Respira Relaxa, mó vinha Vai, seu app de vídeos curtos Vai, seu app de vídeos curtos